Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da rúbrica A Saúde dos Alimentos. Como sabe, semanalmente em apenas 5 minutos vamos falar-lhe sobre alimentação e nutrição. Hoje vamos dar continuidade ao que foi abordado na rúbrica passada, os estilos de vida. De que forma é que estes podem afetar a nossa saúde? Hoje vou-lhe falar de 3 estilos de vida, alcoolismo, sedentarismo e obesidade. O alcoolismo é um estilo de vida caracterizado pelo consumo excessivo de álcool, que causa, consequentemente, problemas de saúde, tantos físicos como mentais. O processo de dependência em relação ao álcool ocorre de um modo gradual. Este estilo de vida acarreta inúmeros problemas, tanto na vida familiar, como profissional, social e mesmo económica. Mentalize-se que o álcool não tem de ser rejeitado a sua alimentação, mas tenha em mente que as bebidas destiladas, como é o caso da vodka, do whisky, do licor, do gin e da cachaça, são as mais calóricas, comparativamente às bebidas fermentadas, como o vinho e a cerveja. Assim, se sentir necessidade, num ponto de vista social, de consumir álcool, faça-o de preferência nas refeições principais, almoço e jantar, e prefira o copo de vinho tinto. Isto, caso não tenha nenhum problema de saúde associado ou uma recomendação médica contrária. Tenha sempre a consciência que, em situações de excesso de álcool, não deve de tomar medicamentos, com o objetivo de proteger os seus efeitos. Agora vamos passar para o segundo. O sedentarismo é considerado a doença do século e está associado aos comportamentos da vida moderna. Este é caracterizado pela ausência ou diminuição da atividade física. Pessoas que têm um gasto calórico muito reduzido são consideradas sedentárias. O conceito de exercício físico consiste em qualquer atividade que mantém ou aumenta a nossa aptidão física. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no caso dos adultos, que seja realizado exercício físico de intensidade moderada pelo menos 150 minutos por semana ou 75 minutos se for um exercício físico mais intenso. No caso dos idosos, é recomendado que seja realizado exercício físico simples, cerca de 30 minutos em 5 dias por semana, com uma caminhada. Tenha em conta que as recomendações devem ser analisadas como uma meta que vamos querer atingir, sendo que existem diversas formas de incluir a atividade física no seu dia-a-dia. Por fim, vou-lhe falar da obesidade, que é uma condição em que a acumulação de gordura começa a ser excessiva no nosso corpo, ao ponto desta ter um impacto negativo na nossa saúde. A obesidade é caracterizada como uma doença inflamatória, com impacto na longevidade e na nossa qualidade de vida. Esta doença ocorre quando o número de calorias ingerido é superior ao gasto das mesmas por dia. Quando tal acontece, estas calorias vão ser armazenadas sob a forma de gordura no nosso corpo. O índice de massa corporal, chamado de IMC, é um indicador do estado nutricional do indivíduo. Em adultos, quando este IMC é superior a 25 kg por metro quadrado, significa que estamos com excesso de peso, pré-obesidade. Já se o IMC for superior a 30 kg por metro quadrado, significa que estamos perante um caso de obesidade. Existem diversas recomendações para prevenir ou combater esta doença. Mas pergunta-me, qual é o objetivo? É muito simples fazer com que o que ingere seja inferior àquilo que gasta. Para isso, deve seguir as recomendações da roda dos alimentos ou da dieta mediterrânica. Tente comer a cada 3 horas ou 3 horas e meia. Mantenha uma atada física regular no seu dia a dia. E não procure dietas que não sejam fidedignas, as tais dietas malucas. Caso queira passar por um processo de emagrecimento, faça-o de forma consciencializada e acompanhada sempre por um nutricionista. Um estilo de vida saudável deixa com energia e apto para qualquer situação do seu dia a dia, assim como reduz o risco de inúmeras doenças. É importante relembrar que uma boa alimentação aliada ao tal exercício físico diário e também a um sono adequado são as bases para uma saúde hoje e para toda a sua vida. Não se esqueça destas simples dicas para manter o seu peso saudável e equilibrado e ganhar não só anos de vida como saúde. Espero que tenha ficado elucidado sobre o alcoolismo, sobre o sedentarismo e sobre a obesidade. Na próxima programa temos mais temas sobre nutrição e alimentação. Já sabe que pode enviar as suas sugestões ou questões para serem esclarecidas aqui nesta rúbrica. Basta enviar-nos um e-mail para angelostv.pt e as suas dúvidas podem ser no futuro esclarecidas aqui por um dos especialistas. Resta-me desejar-lhe uma ótima semana com hábitos de saúde e alimentares muito saudáveis. Até à próxima!